Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pelo próprio autor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor Edilvon da Silva Mendes e o seu livro Contando Histórias e Encantando a Alma. Edilvon da Silva Mendes mora em São Paulo, tem 48 anos, é casado e seu escritor favorito é Reginaldo Manzotti. Já o seu livro chamado Contando Histórias e Encantando a Alma. O livro é composto de 50 historinhas tipo parábolas com lição de moral. São 50 reflexões de aspectos diversos, onde você pode meditar e refletir em sua vida e família. Vem encantar a sua alma. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Contando Histórias e Encantando a Alma. Abre aspas. Agora é o tempo de educar, purificar e encantar a sua alma. O tempo para moldar a sua alma é agora, não é depois. Não é amanhã, não foi ontem. Não desperdice o seu tempo. A sua alma é o bem mais precioso. Fecha aspas. O livro está vindo através do número 1197-5355-993 ou pelo e-mail edilvonsm.hotmail.com Muito bem, livro falado, escritor comentado. E dicas recomendadas antes de finalizarmos o episódio de hoje. Segue aqui em Indicação do Mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar o seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram chamado Live Literária Batendo Papo com o Autor. O projeto que gera resultados já teve mais de 300 escritores entrevistados. E está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram moniquemm18 para mais informações e venha fazer parte desse time. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.